Bom dia, amigos! Dentre as questões recorrentes que as empresas que contratavam os serviços de consultoria sempre colocavam para nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, pontificavam as dificuldades que as empresas encontravam em muitas ocasiões para preencher um cargo. E assim, durante meses, muitas vezes mais de ano, eventualmente até de dois anos, o cargo permanecia vazio aguardando por uma nova contratação. Sempre, sempre que isso acontecia, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker lembrava as empresas que, aspas, quando diferentes pessoas não dão certo numa mesma função, o problema é da função, não das pessoas. Ou função equivocadas ou mal desenhadas, ou definidas de tal forma que nem o mais genial dos seres humanos seria capaz de desempenhá-la. Bom dia e até amanhã!